Prefeitos de várias cidades brasileiras participaram da comissão geral realizada nesta segunda-feira no plenário da Câmara. O encontro discutiu a situação financeira dos municípios, agravada pela crise econômica do país, e fez parte da programação da Marcha em Defesa dos Municípios, que vai até quinta-feira aqui em Brasília. Os prefeitos lembraram que esta semana se realiza a vigésima versão da Marcha em Defesa dos Municípios, mas a maioria das reivindicações continua igual às do primeiro ano. Essas marchas nasceram em 1998, quando ainda fomos recebidos na oportunidade a cachorros aqui no governo federal. Mas abrimos o espaço, os prefeitos da época, nós já iniciamos naquele momento, para que pudesse se construir hoje o que está aqui consolidado, que é um diálogo federativo, honesto e consequente. Nós nascemos de um Estado unificado, que era a monarquia, um único país, e decompomos e criamos a federação. Mas o viés concentrador, principalmente na área fiscal, continua vigindo até hoje. Todos os programas que o governo federal criou, e que manda e que autoriza os municípios a executarem, nenhum, o governo repassa o suficiente para que os municípios executem. Uma bandeira recebeu o apoio de prefeitos e deputados de vários partidos. A derrubada do veto da presidência da República ao projeto de lei que alterava a destinação do imposto sobre serviço, cobrado sobre planos de saúde, operações de leasing e com cartões de crédito. O texto, aprovado pelo Congresso, passava o ISS para o município onde mora a pessoa ou empresa que adquire esses serviços. Hoje, ele é pago no município onde fica a sede da empresa prestadora dos serviços. Vamos defender a derrubada do veto do ISS e também dos planos de saúde e dos leasinges aqui na reunião do Congresso Nacional. Eu voto para derrubar o veto do ISS que prejudica os prefeitos do nosso país. E eu voto por uma reforma tributária. Está na pauta da CNM, está na pauta de todos os municípios, a derrubada do veto à lei do ISS. Obrigado. 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 Obrigado.